Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e hoje outra questão também de grande utilidade, muito interessante, como o sono afeta o seu crescimento muscular? É, você quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso, ganhar músculo, como que o sono então afeta esse seu crescimento muscular? Então, eu vou colocar aqui a importância de você dormir com qualidade, dormir bem, qual número de horas que é recomendado e alguns situais, algumas dicas para você dormir melhor e mais profundamente. Mas antes de mostrar essas dicas, você vai se surpreender com grandes dicas aí para auxiliar na sua qualidade de vida, já aproveita agora inicialmente de clicar aqui no curtir, já clicou no curtir? Por que eu peço para você clicar no curtir? Peço essa gentileza aí para você curtir esse vídeo. Para o famoso algoritmo, já ouviu falar no algoritmo do YouTube? É, o algoritmo do YouTube, ele dá mais importância, mais relevância se você curtir esse vídeo e vai compartilhar essas informações e vai ajudar mais pessoas aqui no YouTube. Essa é a missão aqui do Ara de Treino, investir aí na qualidade de vida, investir na sua saúde. Muito obrigado aí por você ter clicado já no curtir. Bom, então qual a importância do sono? Eu coloquei um roteiro aqui, como todo vídeo eu faço roteiro, pela grande consideração que eu tenho por você aqui, assinante do Ara de Treino, e para você que ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. São vídeos diariamente. Bom, quem dorme bem, aumenta os níveis de testosterona. E mesmo para homens e também para mulheres, esses níveis hormonais mais elevados, naturalmente, só de você dormir 7 a 8 horas por noite, naturalmente já vai aumentar os seus níveis de testosterona e de GH, o hormônio do crescimento. Então você quer ter esses níveis mais elevados para te dar disposição, motivação, bem-estar, rendimento físico e no trabalho e muito mais, tem que dormir pelo menos 7 horas, 7 horas e meia por noite. Por quê? Fisiologicamente o ser humano precisa entrar em 5 a 6 fases do sono REM, que é aquele sono mais profundo. E como cada fase geralmente pode levar de 50 minutos a 1 hora e 10, 1 hora e 20, por isso que o ser humano tem que dormir próximo de 7, 7 horas e meia por noite. Tudo bem? Manter os níveis de GH e testosterona mais elevados. Outra questão importante, aumenta os níveis de IGF-1. Mas o que é IGF-1? Fator de crescimento da insulina. E isso é muito importante para as vias moleculares, a parte celular, para você estimular células satélites, que são células que vão fazer com que a fibra muscular cresça, hipertrofie. São células que nós temos na musculatura. Então só de você dormir, claro que treinando na hora que você vai dormir, que é o período anabólico, você vai crescer, sua musculatura vai hipertrofiar, vai aumentar o fator de crescimento da insulina. Células satélites vão se multiplicar aí para fazer com que sua fibra cresça, fibra muscular vai crescer. Quem dorme bem? Outro benefício de você dormir bem, cortisol, que é um hormônio importante que nós temos no corpo, ele vai diminuir. Cortisol é um hormônio do estresse, um hormônio de estar alerta, mas em excesso vai te fazer mal. Vai entrar em catabolismo, em quebra da proteína, proteólise, perda de massa muscular. Quem dorme mal, mantém os níveis de cortisol elevados e fica difícil ganhar massa muscular. Existe uma grande degradação muscular. Quem dorme mal, vive inflamado, uma inflamação crônica. Nós temos células, substâncias no corpo, no sangue, nos vasos, nas artérias, na musculatura, nos órgãos, que vão ficar cronicamente inflamados. Isso é muito ruim. Então, dormir bem diminui o processo inflamatório do nosso corpo. Quem dorme mal, deixa de aproveitar a gordura do corpo e utiliza muito mais o aminoácido, a célula muscular. Então, olha que interessante. Você dorme bem, seu corpo aproveita mais a sua gordura corporal. Você dorme mal, aproveita mais o músculo. Olha que interessante. Você quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, precisa dormir. É o período de maior síntese proteica, síntese muscular. É o período anabólico. As pessoas falam, ah, mas eu durmo 4, 5 horas e treino muito bem. Aproveite para dormir 7 horas. Você vai ver que seu treino vai ser muito melhor, maior. Suas cargas no leg press, no supino. Você vai correr muito melhor. Vai trabalhar melhor. Seu aprendizado, memória, nervosismo vai diminuir. A ansiedade, imediatismo, tudo isso melhora. Faça experiência. Tente fazer 5, 10, 15, 20 dias dormindo 7 horas. Você vai ver que você vai ser uma outra pessoa. Melhor, é claro. Invista na sua saúde. Mantenha os níveis hormonais mais estáveis, mais equilibrados. Existe a leptina, que vai te dar saciedade, e a grelina, que vai te dar fome. Então, você dormindo bem, você mantém esses níveis hormonais mais equilibrados. Leptina e grelina. Então, olha, você que dorme mal, dorme pouco, o que acontece? Você já acorda com fome. Você já aumenta a atividade nervosa simpática, altera a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial. E isso que acontece, a pessoa acaba compensando no açúcar, no açúcar refinado, acaba engordando, aumenta a pressão arterial. Enfim, traz muitos malefícios para a sua saúde. Pessoa que dorme mal, acaba compensando na comida, principalmente no açúcar refinado. Tem vários estudos que mostram que quem dorme mal, vive menos, aumenta o peso, aumenta a pressão arterial, fica suscetível à resistência à insulina, ao diabetes. Olha quantos malefícios. Fora que problemas cardiovasculares. Aliás, a principal causa de morte no mundo são problemas cardiovasculares. E muitos desses motivos, dessas causas, muitas vezes, não é só pelo sedentarismo também que é importante, mas pela falta de sono. Coloca um despertador para você dormir. Geralmente as pessoas usam o despertador para acordar, mas coloque para dormir. 10 horas da noite, 11 horas, por exemplo, tocou despertador, está na hora de dormir. Vai apagando a luminosidade da sua casa. De preferência, não mexa mais no celular. Deixa o celular lá debaixo da cama, não mexa mais no celular. Essa luminosidade afeta a qualidade do sono. E outra dica, quer dormir bem? De manhã, 6, 7 horas da manhã, você já levantou? Vai ser exposto, fique exposto à luz solar. Conforme logo cedo você já fica direcionado no sol, em luz, o que acontece? Sua melatonina cai e o cortisol aumenta, porque o corpo já percebe que o dia está começando. O nosso sono começa de manhã, tomando luz solar, exposto ao sol, exposta ao sol. O cortisol aumenta e daqui 16, 17 horas ele começa a cair, que está na hora de você dormir. Então isso é muito importante. Logo cedo, luz, melatonina cai e o cortisol aumenta. Para a noite, seu cortisol está caindo e você conseguir relaxar para dormir bem. Perceberam como a noite de sono, uma boa noite de sono começa logo cedo no período da manhã? E claro, se possível, faça uma caminhada, faça um exercício leve para moderado. Isso quase que diariamente, isso vai te auxiliar no relaxamento do corpo, sistema nervoso, endorfinas. Isso melhora muito a insônia, fazer um exercício leve, período da manhã se você conseguir. Evitar cafeína e estimulantes já da metade da tarde em diante, tudo isso vai te auxiliar. Pessoal fala, eu tomo café e não tenho problema em dormir, tome cuidado. Você toma café à noite e ainda consegue dormir, muito provavelmente sua qualidade do sono não é das melhores. Você não está entrando na fase profunda do sono. Você dorme, mas não dorme tão bem, a qualidade fica prejudicada provavelmente. Evite estimulantes, cafeína já no final da tarde, começo da noite. Faça um exercício de manhã ou pelo menos fique na luz solar do cortisol aumentar e a noite já está diminuindo. Siga pelo menos essas dicas, diminuindo a luminosidade e tudo mais, não fazendo nenhum esforço muito intenso logo à noite. Porque tudo isso vai aumentar a adrenalina e fica difícil você dormir. Então procure seguir esses situais que certamente sua qualidade do sono vai melhorar e certamente você vai ganhar muita, muita massa muscular. Claro, não só dormindo, mas o sono vai te auxiliar na qualidade de vida e o sono pós treino vai te fazer ganhar massa muscular. Claro que é importante o treinamento, alimentação e hidratação também, fatos variáveis que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal. Se já assistiu os outros vídeos relacionados a esses assuntos, alimentação, treino aeróbico, treino de força, tudo isso, hidratação, nos outros vídeos aqui no YouTube do Hára de Treino. Mais uma vez aí, se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva aqui no canal Hára de Treino. Já somos mais de 60 mil inscritos, quase 4 milhões de visualizações. São vídeos diariamente para você melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. Aqui a motivação é investir na sua qualidade de vida, longevidade com qualidade de vida. Mais uma vez, desejo ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.